Pois é, hoje eu vou te explicar porque você deve sim cultivar abacaxi através da coroa, é isso mesmo. Eu vou te explicar também como você vai conseguir fazer o seu abacaxi produzir mais rápido. Existem algumas coisas básicas que você pode fazer que vão acelerar sim o processo de frutificação do seu abacaxi. Esse pezinho de abacaxi eu fiz o plantio dele através da coroa, ele está plantado em um vaso de apenas 20 litros e tem em média em torno de 17 meses que ele está plantado até a geração desse fruto que vocês estão vendo, maravilhoso. Muita gente fala que você só deve gerar muda de abacaxi através dos filhotes aqui, mas será que até que ponto isso é verdade ou isso talvez é uma confusão? É isso que eu vou dizer para você aqui agora. Pois é, o abacaxi, muita gente não sabe, mas ele tem raízes superficiais, ele não é aquela planta que tem aquelas raízes profundas. Por isso que você consegue cultivar ele em vasos bem pequenos, como eu estou cultivando nesse vasinho de apenas 20 litros aqui. Mas é interessante ressaltar aí para você que se você plantar ele em um vaso maior, consequentemente ele vai se desenvolver mais e os frutos podem ser maiores também. Quem é que não quer um frutinho um pouquinho maior, né? Pois é, além disso, em relação ao solo do seu abacaxi, as características físicas do solo são mais importantes do que as características químicas. Então você pode cultivar ele em solos argilosos, você pode cultivar ele em solos arenosos sem problema nenhum. Lembrando que o solo tem que estar muito bem drenado para não promover o apodrecimento das raízes do seu abacaxi. Portanto, dê aí preferência para os solos arenosos. Lembrando, pessoal, que para o seu abacaxi desenvolver mais e frutificar mais rápido, existem algumas condicionantes aí que você pode fazer e eu vou te explicar algumas delas agora. Pois é, o abacaxi você tem que fornecer bastante sol para ele. Ele gosta muito de calor. Dependendo aí da região que você plantar o abacaxi, se for mais frio, ele realmente pode demorar mais tempo para frutificar ou pode ficar num processo de hibernação e não produzir o fruto realmente para você. Aqui no cantinho de casa, esse pezinho de abacaxi aqui, eu fiz a rega dele uma vez por dia. Independente se estava aí um dia mais frio ou mais quente, eu fiz a aplicação da rega apenas uma vez por dia. E a rega é muito importante para a frutificação. Ela ajuda muito para acelerar a frutificação do seu pé. Não existe, pessoal, nenhum adubo próprio específico para a cultura do abacaxi. Então eu recomendo que vocês deem preferência para adubação orgânica, que seja rica em fósforo, potássio e nitrogênio. Para favorecer o desenvolvimento do solo e ajudar a planta na sua indução floral. Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de processo de indução nesse pé aqui. Nem com carbureto, nem com nenhum outro tipo de técnica. Como que funciona o ciclo de vida dessa plantinha aqui maravilhosa? Pois é, pessoal. Grande parte da vida dela, ela vai favorecer o processo de desenvolvimento vegetativo. Márcio, processo de desenvolvimento vegetativo, o que é isso? Ela vai crescer e vai se desenvolver primeiro para gerar um porte para a muda. Para ela depois ter condição de poder segurar a carga do fruto. Lembrando que como as raízes dela são bem superficiais, ela precisa desenvolver um tempinho e ela fica bem aberta. Apesar dela ter um vaso pequeno, ela abrange um espaço considerável devido às folhas. Ok? Então você já tem que ter isso em mente antes de você poder cultivar. Outra coisa que você tem que observar, pessoal, a partir do momento que ela gerou esse caule aqui superior no centro da muda aqui e vai gerando aqui esses filhotes, ela já gera o fruto e já gera os filhotes automaticamente. Quando você for remover o fruto, eu vou até remover o fruto aqui, para mostrar para vocês. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Maduríssimo, né? Maravilhoso, olha. Que perfeição, pessoal. Maravilhoso. Quando você for remover o seu fruto aqui, o que vai acontecer com a muda? Ela vai desenvolver muito mais esses filhotes aqui. Lembrando que ela pode produzir de dois a seis filhotes nesse cacho aqui, né? Como se fosse essa flor que ela está crescendo aqui. Gera esses seis filhotes, de dois a seis filhotes. Eles vão se desenvolver bem, ok? Um tempo a planta vai se degradando. Então, esses filhotes vão cair sobre o solo e vão gerar raízes, ok? Para gerar novas mudas. E a planta mãe, ela vai acabar morrendo nesse processo. Esse é o ciclo de vida básico do pezinho de abacaxi. Então, vão ser geradas outras mudas através dessa muda aqui. E eu vou falar para vocês também por que plantar através da coroa é uma grande vantagem. Você vai entender por quê. E se você sabe, aqui no Cantinho de Casa tem diversas frutíferas super saudáveis que produzem bastante o ano todo aqui em casa. Então, eu vou te fazer um convite para você conhecer o guia completo de cultivo de frutíferas do Cantinho de Casa lá no nosso site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conferir. Vale muito a pena conferir. Pois é, pessoal. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui é uma cidade grande, né? Podemos dizer. E eu não tenho nenhum tipo de cultivo de abacaxi perto da minha casa. Então, qual que é a única opção que eu tenho no momento para plantar abacaxi? Só através da coroa. Então, não tem problema. A partir do momento que eu gerei aí os filhotes aqui da minha muda, eu posso sim optar por fazer o plantio através dos filhotes. Mas e você que não tem? Você vai ficar sem plantar por causa disso? Lógico que não. Vai comprar o seu abacaxi na feira e escolher aquele abacaxi bonito, com a coroa bonita, abacaxi saboroso e vai plantar sim através da coroa. E como eu falei para vocês, o tempo médio de produção desse abacaxi plantado a partir da coroa foi extremamente próximo do plantado através das mudas. Pessoal, não existe regra específica falando que esse cara aqui plantar através da coroa vai ser extremamente mais lento do que o outro. Existe uma convenção natural que eu vou explicar para vocês por que isso pode acontecer e você pode ter mais sucesso e ter uma fruticação mais rápido se você for plantar através dos filhotes. Para você ter esse processo mais rápido, você tem que deixar esses filhotes se desenvolverem bem mesmo. Eles vão crescer, vão ficar bem evoluídos aqui, vão começar o enraizamento. Então se você plantar esse filhote nessa condição e escolher o filhote mais bem desenvolvido, sim, ele tem uma chance muito maior de produzir frutos muito mais rápido do que simplesmente uma mudinha que você pegou através da coroa. Mas é uma competição, digamos assim, injusta, né? Você pegar uma muda que foi gerada pela planta exatamente para esse propósito, pois esses filhotes aqui, o propósito deles é exatamente esse. Só gerar mudas novas, só propagar a espécie do seu pezinho aí de abacaxi. Então não é uma competição muito justa. Então o que eu tenho aqui para comentar para vocês, pessoal, que realmente vale muito a pena você cultivar a parte da coroa sim, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência e se você fizer essas dicas que eu falei para você, não tem como errar. Você vai ter um abacaxi produzindo bem rápido mesmo para você. Rega, condições climáticas e adubação. Não tem segredo, é muito simples mesmo. Então, pessoal, se você não faz parte ainda da família do Cantinho de Casa, eu venho aqui te convidar, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa, se inscreva aqui no canal e se você quer receber um vídeo parecido como esse, clique aqui no sininho e clique em receber todas as notificações, pois assim, sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber diretamente uma notificação no seu YouTube também. Lembrando, pessoal, que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado às 10 horas da manhã. Então, espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais a respeito do cultivo de abacaxi. Abração para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Esse abacaxi aqui, ó, eu vou fazer questão de colocar na geladeira para poder aproveitar com a minha família. Então, pessoal, vamos cultivar abacaxi. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!